Agora uma coisa que eu acho muito impactante do sofrimento É que o sofrimento não mostra a inexistência de Deus Pelo contrário O sofrimento nos mostra a necessidade que temos de Deus Para Jó, o sofrimento não levou ele a descrever em Deus Pelo contrário, para Jó o sofrimento fez ele reconhecer o quanto ele precisava de Deus Aliás, dizem Que a frase preferida de quem morre é meu Deus E eu acho que é verdade Porque pelo menos quase sempre, quando eu quase morri, eu sempre disse meu Deus Porque parece que o sofrimento, ele nos empurra Parece que o sofrimento, ele nos impulsona Parece que o sofrimento, ele mostra toda a nossa fragilidade E diante da fragilidade Necessariamente a gente precisa reconhecer que nós nada podemos e nada somos Portanto, nós Sofremos pouco Pensamos que o sofrimento nos afasta de Deus Mas quem realmente sofre Sempre o sofrimento aproximou de Deus E está aqui Jó para provar isso O sofrimento Sempre foi uma aliada da fé E não alguém Que trabalhava a parte da fé Como se Deus estivesse errado Quando nos permitiu sofrer O sofrimento Nos faz Clamarmos por Deus O sofrimento nos faz Necessitarmos de Deus O sofrimento nos faz Recorrer a Deus O sofrimento nos faz Passar vergonha Em nome de Deus Você já viu aqueles vídeos Enfim Quando aparece uma mãe Que perde um filho Ou um pai Que perde um filho Tipo da Atena Assim E aí aparece a mãe Meu Deus O sofrimento nos faz Desesperadamente Buscar Deus Por quê? Aí eu quero voltar lá pro início Porque o sofrimento Porque a dor É a falta da presença de Deus E você está dizendo que quem sofre Não tem a presença de Deus Não, não estou dizendo isso Porque Jesus mesmo falou Que nós não sofremos Por causa dos nossos pecados Mas nós sofremos Porque Deus Se afastou A sua santidade Se desligou da humanidade Quando nós pecamos E quando nós sofremos Nós clamamos Por aquilo que originalmente Nós fomos criados pra ter A presença de Deus E depois Sim E aí Obrigado.